A Yannine Brunque, 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 a Yannine Brunque. Momentos Escolares. Tenho muitas histórias, da qual venho aqui contar. São tantas as glórias que estou a revelar. Meu mundo era tão lindo quando brincava lá na escola Era tão gostosa a liberdade E muitas eram as vitórias Que trazem muitas saudades Mas as coisas que eu fazia tinham grande valor naquele tempo Pois meu mundo era pequeno Diante do meu espírito e talento É algo que jamais vou esquecer Pois nunca deixarei de lembrar Mesmo que o meu mundo venha envelhecer Mas a minha infância jamais vai se finar Momentos escolares de divino valor Que transbordam em minha alma Pois faz com que o meu mundo de amor Transforme esse tempo Em plena alegria que jamais acaba E aí E aí Obrigado.